Já é outro dia, gente. Estamos aqui novamente na orla da praia da Nazaré. Tem os famosos barcos de Nazaré. Olha que lindo, gente. Tem as suas histórias. Olha. As lanchas. Olha o barquinho mais lindo que o outro. O solo da vida, três irmãos leais. Esse daqui, ó, da frente. E o sol da vida. E mais pra frente, gente, tem a tradição dos famosos peixes aqui. Peixes de Nazaré, que secam o sol. É uma tradição. E não se sabe desde quando tem essa tradição aqui. Já se perdeu aí nas contagens. Mas aqui tem, ó, a secagem do peixe ao sol. O peixe seco, né? E aqui explica um pouquinho, ó. É a antiga, né, a tradição de secar o peixe na Nazaré. Tão antiga que se perde na memória coletiva de uma comunidade desde sempre ligada ao mar. A tradição de secar o peixe ao sol é um saber maioritariamente feminino. Transmitido de geração em geração. Que legal, né? E aqui fica, ó. Os peixes secos ao sol. Hoje tá nublado, mas esses peixes são... Tem a tradição aí de secar o sol, ó. Legal, né? Tá aqui, ó. Essa é a tradição deles, cultural. Esse patrimônio aqui, né? De Nazaré, em Portugal. Aqui você vê, ó. Os peixes sendo secos. O preparo, né? Pra ser seco ao sol. Como é feito. É bem interessante. Bem interessante, ó. Tira tudo do peixe e fica exposto pra secar o sol. Bonito, né? Legal. E aqui são as banquinhas, né? Onde colocam os peixes secos pra vender. Hoje só tem uma banquinha ali. Tá o dia meio dublado. Não sei se é porque tá cedo também. É 10 horas da manhã. E depois a gente vai ali em cima conhecer aquela cidadezinha. Lá em cima. É lindo, gente, o trabalho, ó. A senhora tá colocando ali. Vou aqui acompanhar um pouquinho o trabalho dela. Vou mostrar mais um pouquinho aqui de Nazaré a vocês, gente. Eu fiquei encantada com essa cidade. Muito linda. Aqui eu tô passando em frente ao Centro Cultural do Nazaré. Tem várias fotografias das senhoras que fazem parte aí, né? De Nazaré. Hoje o Nazaré tá nublado na sexta-feira. Mas é isso. Mostrei um pouquinho pra vocês o Nazaré à noite. Nazaré de dia aqui, ó. Os comércios ali, a secagem do peixe. Os barquinhos. Gente, pra subir também lá pra cima tem o folicular que eles chamam. É essa parte aqui, ó. Que vocês estão vendo. Não sei se dá pra ver aqui pelo celular. Tipo um teleférico, né? Que sobe. Não sei se tá funcionando. Dá pra ver melhor. Tá vendo? Tem uma subida ali. Tipo um bombinho. Hoje o mar também tá bem agitado. Ali onde a gente tava. Acho que não vai dar pra ir no farol. Tá tão nublado. Vamos ver se dá pra ir no farol novamente hoje. Olha as coisinhas lindas. A lembrança, né? E daquelas plancha. Não tá? É plancha ou prancha? É plancha, né? Aí tem um monte de coisinha. Tem Kombi pra você levar. Bem-vindo. Lojinha de cortiça. Vende coisa de cortiça. E outras coisas também. Mais lembrancinha. Ó, gente. Cada coisa linda. Pra levar artesanato. Artesanal, né? Dina! Gente, e aqui bem pertinho também. Tem um mercado enorme que vende de tudo aí. Vende frutas, verduras, peixe. Vende grãos. É bastante grande. Veja só. Ó. Compramos essa lembrancinha pra levar de Nazaré. Um imã de geladeira. A da coisinha é linda, gente. Pra quê? As pranchas. Cada uma mais linda que a outra. Ó, gente. As bolsinhas de cortiça. Aí tem carteira também. Um monte de coisa. Portugal é um dos maiores produtores de cortiça. É lindo. Tá R$5,99. Isso daqui é abrir. Tá abri. Tem as placas. Aqui, ó. Beach Nazaré. Lindo. E vamos aqui caminhando pela areia agora da praia. De tênis. Gente, o sol abriu, viu? O céu ficou lindo agora, ó. A gente vai subir ainda lá em cima novamente pra conhecer o coreto, conhecer a igreja, a praça que tem lá em cima. Já andamos um pouquinho aqui pela cidade. Tava bem nublado, como vocês viram. Agora deu uma clareada realmente. E a gente tá vindo aqui no mar ver esse mazão de perto. Ali em cima no farol. Paga, né? Pra entrar. Aí tem a apresentação das pranchas dos surfistas, né? Dos grandes surfistas que frequentaram as ondas aqui de Nazaré. Ó o mazão aí, ó. É o que, Guinho? É muito grande, né? É bem agitado, viu, gente? As ondas são enormes. Aqui é grande. E ali é maior ainda, né? Que é onde tem a área geológica que faz com que as ondas fiquem maiores ainda, né? O mazão de Nazaré. Praia da Nazaré. E vamos conhecer o farol hoje. Sim, bora com a gente. Ó os horários, valor. Pra entrar. Simbora entrar no farol. Olha, gente. Aqui dentro tem as pranchas dos surfistas que vêm conhecer aqui as grandes ondas de Nazaré. As maiores. Tem aqui, ó. Brasileiro. Cada uma prancha. Uma maravilha que a luta. São enormes. Olha, esse aqui é brasileiro também. Vinícius dos Santos. Uma prancha. É enorme, né? Várias pranchas. Olha essa prancha aqui, ó. Deu muito brasileiros aqui, viu? Deu muito brasileiros. Ó, uma aqui. Outra aqui. É Gilson Luiz. Nessa salinha vai contar a falha geológica que tem aqui, né? Canhão do Nazaré, ó. Canhão do Nazaré. Aqui explica, tá vendo? O porquê das ondas serem tão gigantes. Olha aí a natureza geológica do Canhão do Nazaré. Tem aqui a parte de monitorização e previsão do Canhão do Nazaré, né? Que é as grandes ondas. A previsão de quando acontece. E aqui tem uma maquete. Essa é a natureza geológica aqui do Nazaré. Aqui também tem um videozinho explicando, gente, como é que é bem interessante. Bem legal mesmo de ver como é que acontece. Essas ondas. Grande Canyon de Nazaré. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Saindo daqui das pranchas, a gente tem aqui a parte externa do forte, com algumas exposição de gaivota. A ponta é aqui, o smartphone ou o tablet, deve falar alguma coisa aqui, né, das obras lindas. Nazaré aqui do forte. Olha ali, gente, que rocha. A gente vê ali naquele miradouro, também vê algumas coisas. Tem mais pranchas lá em cima, tem o segundo andar, que no caso é o primeiro, né, o primeiro andar. Olha o farol ali. Vamos. Vamos. Dá, mamãe. O farol tá lá em cima. O farol tá lá em cima. Vamos subir aqui. E aqui tá o farol de Nazaré. Aqui dá pra ver melhor as ondas, né. Olha. 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 Vou a cabeça a cabeça. . 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 É bem simples, mas tudo muito lindo Tem bolsas de cortiça As lojinhas, muito comércio Tem a igreja aqui, ó Igreja de Nazaré Temos o Coreto Coreto, acho que é esse o nome mesmo Não sei se faz algum evento ainda aí em cima, né? Algum concerto, show, alguma coisa assim Mas tem várias casinhas de artesanato Aqui tem cafeteria, tem restaurante Coisinhas ali mais de artesanato, ó Nazaré é isso, gente É bem peculiar, bem, né? Bem lindo Eu, particularmente, gosto De ambiente assim Ambiente mais de praia Mais rústico, mais Coisas de artesanato Ambiente mais simples Eu me realizo no lugar assim Ó, que lindo E aqui na frente tem uma capela, ó Pode entrar nessa capela Uma cidade bem linda Deixa eu atravessar aqui pra mostrar pra vocês a capela Capela aqui No largo Vamos ver É lindo, né? Esse Esses azulejos Muito lindo Tem a escada aqui embaixo Vamos lá embaixo ver O que mais tem Aqui a imagem É isso que tem aqui embaixo Daqui dá pra ver o mar, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó Dá pra ver o mar aqui da Praia do Nazaré Albo escrito em latim Deve ser Ali tem, ó A ação De graças A Nossa Senhora da Nazaré Saindo aqui os detalhes da porta Lindo, né? De frente à igreja Da Nazaré Olha Cada coisa linda E artesanato Tem mais lojinhas ali, ó E eu vou ver Aqui de cima Que parece Outro miradouro, né? Que a cidade é no alto Toda no alto E aí Tem uma visão esplêndida aqui Gente, que medo Muito alto Mas é linda a visão aqui, viu? Terminamos nossas andanças aí Por Nazaré Mas as nossas andanças Por Portugal Continuam, gente Vamos embora agora Chegamos em Aveiro Na Veneza portuguesa Conhecida aí pelas suas casinhas Coloridas Simbora com a gente Acompanha aí nossas andanças Aqui agora por Aveiro Então vou deixar só um gostinho Aqui pra vocês Porque vai ter o próximo vídeo Sobraveiro E aí vocês vão acompanhar melhor Essa cidade linda Até o próximo vídeo, gente Tchau Obrigada por assistirem